Então vamos lá para a resolução de mais uma questão de matemática aplicada pela Banca 6 Gran Rio, nesse ano de 2023, para o cargo de escriturário no Banco e Sul. Um banco possui um total de 1.000 clientes, dos quais apenas 700 investem em pelo menos um dos fundos, A ou B. Sabe-se que o total de clientes que investem em ambos os fundos é igual a 250, e que pelo menos 100 clientes investem apenas no fundo B. Qual é o número máximo de clientes que investem apenas no fundo A? Então para a gente fazer essa questão, a gente vai começar desenhando através do diagrama de Venn. A gente vai desenhar esses conjuntos para ficar mais fácil para fazer a interpretação. Então a questão fala que são dois fundos, o A e o B. Então aqui a gente vai fazer o fundo A, e vamos colocar aqui de outra cor o fundo B. Fundo A e fundo B. Vamos aqui nomeá-los. Fundo A. Está bem mudando a cor aqui, peraí. O A e o B. Agora sim. Então esse daqui é o fundo B, e o fundo A aqui está em verde. E aí a questão fala que o banco possui 1.000 clientes. Então 1.000 clientes, a gente vai colocar aqui um tracejado aqui fora, para vocês poderem entender. Desses 1.000 clientes, apenas 700 investem em um dos fundos, no A ou no B. Então, o total desses dois grupos aqui, desses dois grupos tem que dar 700. Então o que que já dá para a gente entender aqui? A soma dos dois grupos aqui tem que dar 700 clientes. Se o banco possui 1.000 clientes, então 300 aqui não investe nem em A nem em B. A soma dos dois grupos aqui não investe nem em A nem em B. Essa informação aqui não pede, mas eu estou colocando aqui só para entender a dinâmica da questão, tá? Então, a soma aqui de A e B tem que dar 700, e 300 aqui não investe em A nem em B. A questão não perguntou isso daqui, mas tem questões que perguntam isso daqui também, tá? Agora sim, a gente vai começar aqui a fazer a resolução da questão. Sabe-se que o total de clientes investe em ambos é igual a 250. Então, o que investe em A e B são 250. E que pelo menos 100 clientes investe apenas no fundo B. Então, no mínimo 100 aqui investe no fundo B. Qual o número máximo de clientes que investe no fundo A? Bom, se a gente sabe que a soma desses dois tem que dar 700, e aqui a gente tem 250 mais 100, 350 mais 50 vai dar 400, 500, 600, 700. Então, vai dar 350. Então, a gente sabe que no A, o mínimo que tem que ter aqui, que investe no A, é 350, pois a soma de todos esses daqui vai dar 700. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, 350. Espero que tenham gostado da resolução dessa questão. Não se esqueça de curtir esse vídeo, e se possível se inscrever no canal. Um forte abraço e até a próxima.